Pegar a chuva. Agora vamos andar um pouquinho e vamos lá. Não é que nada. E aí? Olha o chico de viado. Olha esse irmão. Hum, que bom. Olha isso. O pão que tem um... Mas olha essa aí, a folha dele, como que é? Olha. Misericórdia. Esse é um alce? Esse é um alce. 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 Ah, essa é uma milha. Folha diferente. Olha lá. Eu acho que não é diferente não. A folha é diferente. Sei lá. Ou porque tá bem fechado aqui. Olha, Ana, que coisa linda. Tamanho da flor dela. Que lindo. Essa é a verdadeira filha negra, né? Tá engraçado. Enquanto a gente tá limpo, né? E é negra mesmo, hein? Ah, não, não. Essa vez eu vou fazer produtora. Eu fiz umas 500 mil reais. Essa aqui é muda da tá? É muda, mas tá na verdade. Nossa, são diferentes. Aqui é diferente. Ô, João. Não bora e chavecaço, viu? Não chavecai não, meu amigo. Eu tô negociando. E aqui, psiquinha, a gente passeando aqui no Orquidário do Seué. Dando uma voltinha aqui, Chico. Só pra vocês verem um pouquinho do tanto de orquídea que tem, ó. Eu ainda vou correndo, ó. Infelizmente, ele sozinho aqui não tá conseguindo cuidar muito, então... Preciso de ajuda aí do pessoal, né? Maravilha. Você viu aquela planta lá? Não tinha visto. Pois, não é? Oh, elas são todas cozinhinhas, tio. Que lindas. Ela compra do seu resto aqui, ó. E olha, vocês são muito lindas. É, velho. Olha o sapatinho que ele gosta aí. Olha como é. Que linda, né? Eu deixava elas muito na sombra. É. Não, elas gostam do solzinho. Gostam mais solzinho. Olha o tamanho. É equestre. A minha também. É equestre, né? É. É. É uma amostilha. Parece que é uma gracinha. Vem cá. Eu adoro cartazão. É. Psss. Psss. Pichamos com esse diálogo. Olha vermelho. Olha ali, ó. Que bonitinho aquele arrozinho. Os comuns aqui, né? Sapatinho. Olha o chefe de viado aqui. É. 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 o que eu ia falar. Olha o tamanho dessa, como é que é sozinho. Olha só que dói. Olha só que dói. Olha só. Uuuh. É. É o alto assim. É. Não sei não. Ó o... Ó o... Ó o... Ficou. O pendão. Aqui, ó, a Wanda Mas tá bem... É, ó a raiz, ó a raiza Mas ela não é assim, não Olha o fio que tem Dá um de aranha, não é não Esse é brasileiro? Esse é o único Olha lá em cima, lá Vanessa Olha lá em cima, é a baunilha É baunilha É isso aí, pra quem não conhece Olha a baunilha ali, ó, em cima Olha só Sim mesmo Mostra pra cima Olha a negra aqui, ó Olha a orquídea negra O tamanho da boca É escuro de tudo, né? A vida é... olha aí Olha lá Como é que está? Traca, traca Segundo o Sérgio falou O ano passado ela caiu um monte aqui Nasceu um monte de mudinha aqui mesmo Oh... Então deve ser fácil de cultivar, né? Nossa, ela é carnuda, né? É bem bonzinho Vai pro laboratório, foi requisitado Ah, é? Ah, já sei que laboratório é isso Ah, mas onde é? Vai pro laboratório Que filho Algum bichinho, você viu? No grupo, ela briga Nossa, tiima Tera, conta... Câco você, caratação Tá? Câco você quer, não coura? Cô! Quase filha! A época da rua? Tão vindo? Câco você quer reportagem? Câco você, ó Estou preocupado com a minha filha do camarão dela. Essa aqui não é? Essa? Essa? Essa folha é minha, tia? É, que é linda. Essa daqui é furrana, não é? Eu não sabia que era linda, achei que era linda. Que brunca, hein? Eu não tenho caso. Sabe quando? Quando? Ela vinha de falar, ele vai dar uma saquinha, essa aqui eu não quero uma. Ah, que linda! Então, olha essa, olha que linda. Olha! Olha que linda! Olha que linda, né? Olha que linda. Olha que linda. Lago de Down. E essa aqui, seu Érico? Essa aqui é em cima da Florida. Esse ano deu, ano passado deu acho que 14 cachos. Mas é assim, não é? É assim, um anozinho, né? Quando vem muito forte, um ano, outro ano não descansa, né? Ela também não aguenta, né? Não, né? Esse aqui também é em fora, o daiano. Não, nós passamos por aqui, né? Não, não vi. Mas ele mora, sai a frente e mora atrás. Não, ele não mora mais. Não, o João mora com um monte de aço pra nós. Esses números é um cadastro que o senhor faz? É, é um cadastro. A gente já teve fregueses safados, que compravam na época sem flor, trocava a etiqueta de uma boa por uma vagabunda e levava a boa pro preço da água. Ah, é? Que maluco. Ah, tá certo, hein? Bom, eu não tenho vendido ainda, né? Um pouquinho dividido, vou... Eu tenho que formar um certo estoque de matriz pra poder começar a vender. Pra vender, porque não vende nada. Não, não. É isso aí, ó. Eu vou levar duas. Eu vou levar uma chânia e uma daquelas outras duas. O quê? Ah, dá. Ah, a outra. É. Seu Eric tá cheio. Paga mais então. Ela também quer, seu Eric, com a mão do dito. Aqui, vai. Aqui, vai. Nossa, isso aí é... Tem que pôr alguma coisa na água, seu Eric? Não. Só água mesmo. Não água de cloro, é de presença. Deixa dois, três dias. Normalmente usa pra quê, seu Eric? Com essa aí. Comprar de garrafinha? É, também. Pra que comprar, mano? Lá em casa tem um poço. Não é? Água de poço. Ah, é. Dá pra levar de garrafa. É, é. É batata, né, grande? Você tem que trocar? Tá, cara. Aquelas arachidinhas... Boa, é. Aquelas arachidinhas todas... Não. Não, não. Daqui. Quatro. Não. Nenhuma. Será? Seragina. Seragina. Tem que escolher a gente montar de olho, não. Marca a carne aqui, hein. Não, porque aqui tava fechado. Não, eu não vi de árvore, nunca vi assim, enramado assim. E olha, pra quem tá vendo aqui, pra mim isso aqui é artificial, mas é natural. E aqui tem mais, cada canto que você vai ter aqui mais espaços, infelizmente, como a menina explicou, um pouco abandonado, porque tá sem condições de cuidar mesmo. Vamos? Vamos. Aqui, ela aqui ó. Seu Élico, essa aqui é o que ó? É uma unha de gato. Isso é uma unha de gato? É. Tá trepada ali? Tá, é um... isso aí tá uma praga. Como que você tira uma mudinha disso aí? É só cortar um galho? Não, não. Ela não pega muito fácil, peraí, eu não tinha feito, porque a gente pega eles de galho de mergulho, sabe? Depois que enraiza... Eu não sabia que isso era unha de gato, não. Eu não vi não. É, isso aqui é bonito, na verdade. Ah, então isso aqui não é que você plantou não, é porque ela tomou conta. É, ela tinha umas mudas aí, né, que depois tomaram conta. Ó Vanessa, você viu aqui o plano que dominou aqui? Ai, mas isso é igual praga, cara. Tem uma que fica assim. Já planto ela e... E aqui é grande, vai lá pro fundo lá. Dá 50 metros aqui. É. Vamos lá. Aqui foi a chuva de 90 que quebrou? É? Foi a chuva que deu, que estourou tudo? É, isso foi em 90, né? Ai, que bonzinho. Que bonzinho. Que bonzinho. Vé maria. Aí eu pego. Aí eu pego isso, né? Não, é um loco. É um loco. É um loco. Ah, não tô, mãe. Ela não tá assim, tá verdinha. Essa tá verdinha. Essa aqui não derramou. Essa aqui não derramou. Essa aqui não. Ela deita porque a folha dela é redonda, ela vai dar em cima da água. É, dá em cima. Essa tá mais bonita, tá vendo? Essa tá legal, essa tá bonita. Porque segundo eles falam, soltou essa raizinha, você tem que pegar um vazio, coloca um pouquinho de barro. Então isso aqui é flor de lótus, isso aqui no caso? Flor de lótus. Tem que serrar, como é dura a semente, né? Ó. Você já está aqui segurando com a serrinha. Eu coloquei, eu coloquei na amostra e ó. É? É um jeito. Uma plantada mais. Ela é muito dura. Você gostou? Vem fazer, né? Nossa, era tudo cheio de planta. E a pessoa que foi de vidro, sabe quanto foi de massa de vidro aqui? Cinco toneladas e meia. De massa de vidro? De massa de vidro, é. Só pra colocar o tipo, na época que a gente construiu. Um minuto, né? Com questão de uma hora que ela tem. Eu vou pegar mais de novo. Essas aqui não é com os caralhadores. Qual que é essa? Podem abrir aí também? Isso, né? O sal pra pôr nele. Isso é caramujo enorme. Tá vivo, hein? Aí vem desperto. Ele ferme, né? Ele respira pela pele. O sal mata ele, tira a respiração. Eu vi vários por aqui. Pequenininho. Esse aí ficou maior. E aí já... Isso aí é o que, João? Tem uma mini costela também. Minicostela também. Minicostela também. Bonito. Vê que gosta aí. É essa aí? É essa aí? É esse aí? É esse aí? É esse aí? É o tamanho desse, cara? É. É. João, onde sai por essas coisas? Eu fico pensando em você. Onde você vai colocar essas coisas? Na laje. O senhor já foi já, seu Érico lá no João? Já? Opa! Tava chovendo pra caramba. O senhor conseguiu entrar lá no espaço? Tava chovendo pra caramba lá. A maior chuva lá, seu Érico. Cadê a tamanhinha? Conseguiu? O Érico tem. Obrigada. O que é isso aí? Não está bem? Na broméria não segura. Na broméria não prolifera. Não prolifera. Porque, além de tudo, ela solta o ácido aqui dentro. É. A planta solta. Ela mata os insetos que descem e ela se alivia. Ela não é carmina. Não, não pode. Isso é a linha aqui, seu Santana. É um broméria gigante lá. Tem dengue. Entende? Tem dento. Entende? Muito bem.